Ixi Você pode explicar Onde anda o meu olhar É tão fácil perceber Imagem avisa Me diz com sorriso Isso ainda é preciso Disfarçar Será Tanto faz ou tanto fez Desgarrei na timidez Propecei na luz do nosso lado Imagem avisa Me diz com sorriso Seu peço de um sonho Despertar Pois é Este grito é seu lugar E querendo perguntar Onde vai acontecer É Pois é Só você pode explicar Onde anda o meu olhar É tão fácil perceber Imagem avisa Me diz com sorriso Se ainda é preciso Disfarçar Onde será o teu amor Será Onde será o teu amor Será Onde será o teu amor O teu amor acontecer É É O teu amor É O teu amor O teu amor É O teu amor É Obrigado.